Música Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o André com vocês para mais um vídeo de um charter de 4 No vídeo anterior a gente passou essa armadilha aqui E vamos continuar Onde estávamos? Nada pra cá Será que a gente vai encontrar mais múmias explosivas, né? Opa, então Já jogamos aqui As tochas A gente sabe como o Avery gostava de dar exemplo para os inimigos Ele com certeza gostava de fazer múmias explosivas Vamos, com cuidado aqui Corpo aqui por todo lado, né? Realmente o Thomas Till e o Avery Botaram para quebrar aqui Portinha Fechadura Chave Espera, pode ser uma armadilha Pode ser É, mas a gente não tem muita escolha Ah, não Tô com um bom pressentimento É? Vai logo O que vai vir agora, hein? Nada? Eita Ai, ai, ai E agora? Por acaso você não trouxe uma faca, não é? Não Mas aquele cara tem uma espada Aqui Me ajuda a balançar isso Vamos balançar? Vamos embora lá Está aqui para um lado e para o outro Para ver se a gente chega lá Explosões ali Continuam acontecendo, né? Bora, Helena Nada A gente se aperta o triângulo para pegar Já não Mais um Aí Corta, 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 corta Vai, meu filho Corre Ai, ai, ai Tem que pular, tem que pular Ai, ai, ai Pula, pula E você Não vai logo Anda Levanta Obrigado, capitão Avery Ih, ela não respondeu Ih, ela não respondeu Ah, você já fez muito pior Nossa, eu quase morri do coração Ah, deixa eu ver Parece ok para mim Percebeu Que agora estamos quites por tudo que eu já fiz, né? Vixe Até parece É, por tudo Não Não, nem de perto Nossa, você está todo cheio de lama Alguém já falou que você tem uma Ideia engraçada do que é romântico É Eu acho que já me disseram isso antes Então tá Então tá Opa, explosão Vamos Encontramos uma arma aqui, então Vai ter perigo aí E Entramos aqui no 20º capítulo Sem saída No escape É, é o que parece Para onde é que a gente tem que ir agora? Para cima? Estou indo para cá Para ali Ah, vou subir por aqui, vai Olha quantos barcos, galera Ai E aqui Acho que dá para descer por aqui É Parece seguro Tão seguro quanto qualquer coisa nessa ilha Vou lá para ali Aqui Para lá, então O que é que tem aqui? Nada Eita Grissou, hein Eita Já tem uma ali Opa, acertei Beleza 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 A cabeça aí Ai Ai Tem alguém para ali, ó Ai, ali Morreu, morrer Tem alguém para ali Vamos lá, galera Pega logo E esse Isso Esse aqui, ó Se protege, vai Cabeça Cabeça Morreu? Não 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 Vai Para cá Isso Esconde aí Ok, vamos lá Cortar esses aqui Ai, ai, ai E por baixo agora Acertar esse Beleza Ai, ai, ai Que vem pra ali Oh, beleza Eu vi outro Ui Ok O que tem mais pra cá Mais gente Estou sem bala Cadê aquela metralhadura grandona Aí Cadê Ah, caramba Ai Me escondei um pouco aqui Cadê ela? Aqui Isso Pronto Fal Quantos dessa tem? 57 Essa aqui é melhor Tá, Helena Vamos lá Vamos Podemos ir pelo forão do navio Eita Que covardia, cara Ai Caramba Muita bala aqui, hein Galera Vamos lá Galera Acabar com esses caras Aqui Ui Cai Cai Isso Já foi Eita Aqui Toma! Cadê você? Melhor é esse Isso Vamos procurar o seu irmão Pronto, Helena Aqui Ei, dá pra passar por aqui? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Veja um pouco Isso Olha só, Helena Em cima do cara Isso Deixa eu te ajudar Ai, ai, ai isso mais aquele ali ó beleza tem escopeta por aqui agora vamos por onde isso é a helena Essa aqui é boa Isso Essa aqui é ótima Quero granada por aqui Não tem mais granada Hoje tem das granadas, cara, muito bom Olha, tá lá em cima Opa Sobe, Nathan Ai, ai, ai Bora Ai Outra ali, ó É bom, mas Acertar aquele ali Ó Ui Acabam muito rápido Já foi também Falta acertar aquele cara ali Ó Isso Beleza, só Acabou Acho que vou trocar Só tenho 20 de bala Outro navio Eita Cadê? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Achei ele Achei ele Sobe Sobe Que dia Que dia, meu Podemos passar por ali Tem atirador Por ali também Isso Acho que eu vou subir Que é melhor Opa, dá pra passar por aqui também Aqui é Ai, 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 ai Eu sabia que eu ia morrer Tinha muita gente aqui Pra chegar desse jeito, né Nossa, foguete aqui Cadê ele Cadê ele? Tá ali, ó Isso Fechei por aqui Protege Isso Ai Pronto Ah, tem mais esse Explodiu Dá pra pular nesse aqui Pega esse Isso Ah, droga Nossos amigos voltaram Acaba com o meu contato Tá em cima Cara, deve ter algum lançamisso por aqui Aqui Isso Ai, caramba E agora? Vai, gente Valeu Bora, bora, bora Bora Ai, ai, ai Corre agora Vai, vai, vai Ai, ai, ai Onde é que eu tenho que ir? Onde é que eu tenho que ir? Por ali Por ali Ai, vai começar a me afundar Dei uma respirada pelo menos Ai, ai, ai Opa Deixa eu correr pra cá Tá mais perto Tá mais perto Tirei o capacete também Ai Ah, droga Ah, droga Ai, ai, ai Onde é que eu tenho que ir? Onde é que eu tenho que ir? Aquele ali. Isso. Aí. Caramba, tem... esconde isso volta a não estava chegando perto de lá acho que eu vi um lança-míssel né ai por aqui ele deu ai isso que eu posso pegar aquele ali ok pega eu errei aqui isso muito bem acho que eu vou pegar esse ou para mais precisar do outro não por enquanto eu creio né e pessoal vou ficar por aqui já fizemos muita coisa já teve muito tiro e a gente vai continuar desse exato lugar tá bom então espero que você tenha gostado por favor deixe seu like compartilhe nas redes sociais deixe o teu comentário se inscreva no canal se não for inscrito então forte abraço até o próximo vídeo valeu tchau tchau